E o pai teve um comentário crítico de uma profundezamentável, não é chamado que a gente não pode ser mais crítico. E agora faz umas homilias que demoram uma hora. É uma vergonha, porque os irmãs levam para lá o crochê e lê revistas e ele não para. Vendores ambulantes, lembra-se da Avenida Grau Vaz, por exemplo, lembro-me de um que era, eu tinha uma voz e, ora a questão, machado, formar roda, me digo formar roda. Um dia estava eu na Praça da Liberdade, chega um cavalheiro à minha beira e diz, você está medalhado, medalhado eu que não pratico ciclismo, atletismo e europeanismo, medalhado assim porque você tirou a bicha do corpo de aquela criança, aquela maldita, que mostrava um frasco. é um rato a passear pelos homens. Não custa nem 20, nem 19, nem 18, nem 17 e meio, nem 16, nem 15, nem 14, nem 13. E quem levar leva este que é oferecido, este que é ofertado, este que é dado e um corno nem o vencedor pela minha bisavó, caralho. Fundamentalmente o que me interessava era que nós dois nos divertíssemos, que tivéssemos bem cada um com si próprio e com o outro. E portanto, sobre esse ponto de vista, era o que contava para mim. Ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas que aqui vieram sentissem que o tempo tinha sido bem emprego. Elas foram muito simpáticas, correu bem.